Música Não tem notícia, não sei onde ela está Só sei que ela foi minha cor, minha besta De novo vou chegar, não é saber Se é fácil, eu jorarei de ninguém Sem o teu valor, não tem minha princesa Toda vez que eu penso pela cor acima Tá somada, mas me linda comando Uma força e uma dinâmica Só você e agora É por isso que eu penso por isso Em cada corpo eu sinto o meu querer Embriagado, tá sombrio, não é É por isso que eu penso chorando É dor demais, sou coração Quase sua noite, eu dormi É embriagado de paixão Música 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 Oh, os sapatos que não tem que ela foi igual Não sabia que eu sou nessa minha saudade Não tem que ser conselhão da missão, meu pai Só sei que ela foi por mim, eu queria estar Um abraço, Ivo! Toda vez que eu vi o estrela, a coragem me zanou Eu sou franca, mas eu me da cor Por favor, se marque na minha vida É por isso que o pé é bichão, é todo Valeu! Em cada hora, se no meu pé, em gria, cada um sorrir É por isso que o pé é bichão, é todo E mais do seu coração, faz uma noite Eu vou dormir, em gria, cada um sorrir É por isso que o pé é bichão, é todo E mais do seu coração, faz uma noite Eu vou dormir, em gria, cada um sorrir